Música Hoje eu acordei 5h40 pra gente pintar de novo do Youtube Agora estamos com a tinta, olha Olha a tinta, ela é sem amônia para mim pintar o cabelo inteiro de azul Vamos lá mãe, eu acordei 5h40 e não foi pra nada, foi para pintar o cabelo Eu já escovei o dente, olha, meu colazinho bonitinho Eu tomei café também, agora vamos Tu tomou remédio? Também, também não Nenhum? Também Vamos lá minha filha, você não vai sem remédio E aí você vai te matar E a cabeleireira, quando ela pinta meu cabelo ela vai pintar também Tá bagunçando com remédio? Eu vou amando Mãe, mas o desejo não acabou, mãe? Agora o desejo não acabou, mãe? Vou filmar de frente Agora eu to filmando de frente, gente Agora quando nós estamos na rua, eu acho que a gente vai ter que delegar, senão o ladão vem, né mãe? 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 Olá também? Tá bom, então vamos delegar Delegar Um pouco, gente, tudo bem? Olha só lá Ali é a minha escola, lá no instituto Agora eu vou filmar, né? Agora eu vou filmar Tá, gente Agora eu vou filmar aqui Olha a coisa, ela tá lá cuidando do... essa amostra do salão Mas depois ela vai pintar meu cabelo Mas depois ela vai pintar meu cabelo E aí, quando? Que eu não sei a hora De qualquer coisa que você chegou, eu não sei o que pra gente Não sei se você, não sei a hora Que eu estou filmando É a minha escola E aí, Olha só A minha escola Essa é a minha escola Eu só tenho que tirar o chique, tá, meu ó Vai, hein? Vai, hein? Vai, hein? Vai, hein? Ai, hein? Vamos embora o que é menina Mãe, que menina? Ah, tá. A sua menina. Mãe, você podia filmar eu acordando, né? Eu sempre sonhei em filmar igual aquelas mães que acordam os youtubers em algum lugar e aí elas filmam a filha acordando a cama. Tá. É essa? Ah, espera lá. Ah, meu filho, isso aí não presta. Pode sentar. Solta também? Não. Tem que comprar uma tomada, uma... Aquela que comentou uma extensão pequena e botar ali pra não ficar quicando, que todo sai. É muito humor. Ah, assim, minha mãe disse que que é assim, só essa parte do meio aparecendo. Ah, pra deixar a raiz natural e só ponta. Não, ponta não. Ele todo, só que tá entendendo, né? Aí as duas que eu pego ela, né? E passa com ele, você já fica. Fica, fica. Cadê a tinta? Cadê a tinta? Cadê a tinta? Agora vamos filmar daqui a pouquinho. Essa é minha tinta azul sem a mão. Quando eu disse daqui a pouquinho, eu disse quase agora. Quando o penteia parece que é grande, então, olha, quando tá caixado, eu tô pensando que é pequenininho, né? Que penteado é bonito. Aham. Tá tinta azul. É bonita. É bonita. É bonita. É bonita. banha, que fofa depois bota lá pra fazer um cafezinho esse óleo já o óleo já pintou de azul de louro agora ele parou quando cresce o topete dele eu tiro um pedacinho e já está quase todo natural é, ele disse que agora deu um tempo eu falei, quando está bonitinho tu estraga tudo de novo porque ele não só pinta, ele abre a cor aí ele fica inventando coisas aí eu falo, meu filho, para ali da fazer essa amostra quando chega perto do Wallace quando chega perto do carnaval ele começa a dar doideira nele o Igor não gosta disso não o Igor cortou e está tudo certo ele já colocou no carnaval mas aí depois que passou ele começou, ai eu queria voltar para o meu cabelo aí vai tonalizar, aí ele passou um tonalizante que ficou muito preto porque ele abriu, né, louro branco aí ele tonalizou, ficou preto, aí ele passou a marca, ele ficou com ralhado porque não ficou da cor natura eu falei, é claro, tinta, né aí ele pegou, passou a marca e na cabeça dele inteiro agora ele até cresceu, estava peladinha a cabeça dele ele é o Igor? é, agora ó, já está grande só cresceu do naturalmente ele tem irmão? tem, o Wallace quando você queira a água, ele vai fazer uma coisa o Wallace que fica no cabelo dele de cores ele vai conseguir mais suco que está no fundo ali soltar ele e aí ele vai começar a desenvolver um molho muito saboroso a quantidade de água, Chef? a quantidade, ela é... é, um pouquinho a gente pode colocar já, agora a cebola e aí vamos colocar aí mais ou menos uma cebola picada aqui dentro para essa quantidade aí que você está fazendo é, um pouquinho de frango ah, eu estou fazendo é o que, hein? é galinhada? porque ele cortou os frangos está parecendo o que aí? é galinhada? é, bastante cor olha aí não tem problema ela dá uma coradinha um pouco mais forte com açúcar ela gosta do igual sangue você vê melhor que a gente também já seca já veio lá e é que passa umas velhinhas assim com azul forte e lilás mas só que elas peçam ponche eu já vi uma com lilás estava clarinho não tem sal mas sai logo é, daquela vovó é um tratamento isso é uma coisa difícil então o que a gente fez foi misturou o fubá e a água isso aqui é frio não, isso aí já acabou mas deixa aí que é para me lembrar quando ele está quente depois que ele esfriar com a água não, não, não fazer uns 10 minutos mais ou menos vai já fazer a flor depois você pode desfriar, tá? o que é o fubá o que é o fubá tem que ficar maravilhoso com a água que a gente tem que conseguir uma dificuldade, né é que vocês não sabem fazer a gosto Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. E tá azul escuro, é por isso que não aparece muitas vezes. E deixa o like aí, se inscreva no canal e tchau. Tchau.